Olá pessoal, uma boa noite. Vamos iniciar mais uma aula do nosso mestrado de filosofia da Universidade Federal de Alagoas. Hoje nós vamos trabalhar aqui no mestrado, começar a trabalhar com essa obra aqui, esse texto, que é uma tese sobre Habermas. Então, nós vamos começar hoje trabalhando com o capítulo 1 e depois, nas outras aulas, a gente vai trabalhando, vai vendo aí a questão dos capítulos. Eu não vou trabalhar com o capítulo 1 todo, né, porque tem alguns tópicos aqui que eu vou deixar para a próxima aula, deixa eu colocar aqui o índice. Para que vocês vejam o índice da obra, né, sumário, né, a gente vai trabalhar, começar hoje com esse capítulo 1, né, discutindo a questão da legitimidade do poder político no estado de direito democrático, né, em Habermas. A gente vai trabalhar o tópico do 1 ao 8, né, tópico 1, a teoria da modernidade Habermasiana, né, depois o tópico 2, o direito como colonizador do mundo da vida, da Lebenswelt, a teoria da ação comunicativa, o 3, a questão da legitimidade do direito na teoria da ação comunicativa, o 4, a questão da legitimidade da lei ou do direito no Stain Electors, foram as palestras que Habermas proferiu nos Estados Unidos, duas palestras, né, e o 5, a teoria discursiva do direito, a legitimidade do direito, do poder político em direito e democracia, na obra dele, né, como a gente traduziu para o português, facticidade e validade, né, foi traduzido por direito e democracia pelo professor Zibben Eichler, né, lá da São Paulo, né, depois o tópico 6, o princípio do discurso, o princípio da moral e princípio da democracia, o tópico 7, a questão da legitimidade do direito e do poder político, o Estado democrático de direito, como Habermas apresenta, e o último tópico hoje, a esfera pública e sociedade civil como fontes últimas de legitimação do direito e do poder político, né. O tópico 9, a crítica de Luma, né, a crítica lumaniana ao modelo Habermasiano de Estado e a sua ética do consenso, e o tópico 10, Paulo Schmitt e a crítica ao Estado de Direito Moderno, a gente vai deixar para a próxima aula. Então, veja, questões preliminares, né, o, esse texto, ele tem cinco capítulos, né, os quatro capítulos primeiros, é, eu exponho a pensamento político, né, juiz político de Habermas, né, e o último capítulo é uma crítica, né, a toda, todos os capítulos anteriores que eu trabalhei, né. Então, nesse primeiro capítulo, a gente vai trabalhar só com a questão da legitimidade do poder, né, político, e, a partir do segundo capítulo, a gente vai trabalhar com umas questões mais a nível não nacional, mas o, é, há uma, uma interseção aqui entre Estado e a questão da superação do Estado Nacional, né, como Habermas vai trabalhar, né, com duas temáticas aqui que a gente passa a abordar, que é a questão da, da globalização, né, que são, e o do multiculturalismo, que são colocados dentro da, da obra dele, né, e aqui discutido na, esse livro é a tese, minha tese de doutorado, né, discutido como, é, problemas de integração social, né, e de legitimidade democrática que vão para além do Estado Nacional, né. É, multiculturalismo são a questão das múltiplas culturas, né, dentro do Estado democrático de direito, ele não passa a não ser mais, é, um Estado, digamos assim, com característica mais uniforme, com a mesma religião, característica racial, essa coisa, né, como os próprios Estados europeus, e você tem a Idade Média, o poder religioso, uma mesma crença, uma mesma ideologia, que, usando a, a linguagem hegeliana, que fazia com que os indivíduos, eles tivessem uma identidade em termos de eticidade, né, ou como Habermas diria, em termos de mundo da vida, de Lebenswelt, né, e quando passa o Estado a ter múltiplas culturas, múltiplos, é, múltiplos indivíduos, né, de, de etnias diferentes, religiões, crenças e tal, passa, né, a ter dificuldades em relação à própria questão da, como estabelecer uma legalidade, né, que tem uma certa isonomia, né, e não trate o que é diferente como inferior, né, mas passa a tratar a diferença, né, como, é, algo que tem que se respeitar, né, e tem que se levar em conta para poder respeitar a ideia liberal e moderna que é estabelecida pelas teorias liberais, né, de igualdade diante da lei, né, então, a igualdade tem que ser vista a partir da perspectiva da, da diferença. A questão da globalização, como a gente sabe, a globalização, ela também traz uma série de problemas em relação à questão do Estado Nacional, porque você tem, por exemplo, você tinha antes um controle fiscal do Estado em relação à questão da economia, à questão das empresas, de, 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 de impostos, e uma série de coisas que o Estado tinha controle, né, e aí com a globalização, né, o Estado, ele passa a perder um controle em relação à própria questão econômica, né, e uma série de outros fatores que minam e causam uma série de problemas, né, porque aí o Estado, ele tem que se articular, tem que se encaixar, se engajar, né, do ponto de vista econômico e do ponto de vista das políticas e dos acordos internacionais, né, que são importantes para a manutenção e a estabilidade, né, e a não desintegração do Estado, né. Então, isso aí a gente vai discutir a partir da próxima aula, eu tô falando de uma forma muito geral da tese, agora, pra gente voltar depois, mais especificamente, sobre o capítulo 1, né. O capítulo 3, do capítulo 3 em diante, eu vou discutir com vocês a questão da retomada feita por Habermas, do pensamento kantiano, né, especialmente na paz perpétua, né, a proposta kantiana de constitucionalização do direito internacional, né, e a sua ideia de uma república mundial, né, então a gente vai passar a discutir algumas questões de direito internacional, né, esse meu doutorado é em filosofia, né, apesar de ter feito uma graduação em direito, mas minha formação toda é filosófica, né, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi tudo em filosofia, mesmo que seja discutindo filosofia juiz-política, né, tanto filosofia do direito como filosofia política, né, eu não faço uma distinção só do ponto de vista formal, né, porque eu trabalho com ambos, eu já fui professor de filosofia do direito, aqui no curso de direito na UFAL, quando eu entrei na UFAL, há muitos anos atrás, a minha vaga foi, foi feita até um acordo, né, da diretora, era a professora Maria Aparecida, e o Fábio Marroquim, que era o coordenador, era o diretor lá de direito, e aí a proposta foi que eu entrasse e, então, eu dei aula de filosofia do direito durante um tempo na graduação, mas aí eu também tive uma uma formação como professor, bem vasta na universidade, porque eu entrei como, na época, como substituto, em 98, como professor de epistemologia das ciências sociais, né, então, eu passei a ler vários sociólogos, né, como Duke High, Max Weber, o Max, que também é trabalhado nas ciências sociais, com muito e tal, isso ajudou a, a, depois, escolher Habermas para o doutorado, porque ele é um, um desses grandes filósofos contemporâneos, que tem uma leitura muito vasta de várias áreas, né, não só da filosofia, da psicologia, da piscanálise, como herdeiro da, da tradição da teoria crítica, né, como vocês já viram, que eles articulam ciências sociais e piscanálise na filosofia que eles confeccionam, mas também o Habermas, ele é incrivelmente conhecedor de outras áreas, né, então, vocês vão ver que, por exemplo, a teoria mesmo da modernidade dele, ele tem uma influência muito grande da psicologia genética de Piaget, de Coubert, né, e também da, da sociologia e de Max Weber, que é um sociólogo, né, então, tem alguns colegas, assim, que são conhecedores mais específicos da sua área, né, e chegaram, depois, trabalhando na UFAO, o pessoal não entendia porque é que eu tava trabalhando na filosofia com Max Weber, né, muitas vezes, né, às vezes eu dava aula e trabalhava Hegel e Max Weber ao mesmo tempo e Habermas, né, acho que você, né, Israel, deve ter pego ainda, porque pra, pra entender Habermas sem entender Max Weber, né, e Hegel, Hegel é propriamente um filósofo, como vocês viram, mas Max Weber é um sociólogo, né, ele tem uma influência kantiana muito forte, mas ele é um sociólogo, né, então, é, eu passei a trabalhar com Habermas justamente por isso, né, ele é muito complexo nesse sentido, né, Foucault e Nietzsche são autores mais gostosos de você ler e tal, mas Habermas, Hegel, né, esses caras, assim como Heidegger, que é um filósofo, assim, puramente filósofo, trabalha puramente com filosofia, mas que também tem umas obras, né, como ser e tempo, que a gente sabe que é bem, né, difícil de se compreender, né, de ler. O Hegel não era tão complicado, porque os alunos dele, bem jovens, eles entendiam bem, compilavam as obras, a obra dele, mas depois se tornou muito complexa a interpretação de Hegel, porque, como vocês já viram comigo, foram feitas, foram feitas diferentes interpretações, né, do pensamento dele, né, e muita crítica, né, e às vezes os críticos, eles não são tão fiéis à obra, né, do, de quem eles querem criticar, né, às vezes pegam um ponto, alguma coisa e passam a bater naquilo, e, então, Hegel foi criticado pelo existencialismo, por Kiká, por Foucault, por Deleuze, por Max, né, que já tem uma influência muito grande de Hegel, né, mas você pega um cara que é extremamente devoto de São Max, né, que ele acha que Max é um gênio que nasceu tudo da cabeça dele, né, parece que não tem influência de ninguém, quando você passa a dizer isso e mostrar, olha, isso aqui, isso aqui, cometeu erro nisso, naquilo, como eu fiz quando entrei na UFAO, né, então, às vezes, você é até mal interpretado, né, e é só uma questão de, acadêmica, né, não é nem de tendência política, de tendência, né, é só uma questão de interpretação e de leitura, né. Então, vejam, o projeto que é lançado por Kant, ele depois, é desenvolvido por Kelsen, né, aí a gente vai trabalhar isso ainda no terceiro capítulo, né, o juiz globalismo kelsiano. Assim, a gente vai trabalhar com uma série de leituras também sobre a Europa, né, porque a questão da constitucionalização do direito internacional, na leitura Habermasiana, ela passa pela articulação de blocos, né, e global players, né, como ele chama, né, os grandes estados, né, que são jogadores globais, digamos assim, né, no jogo, na arena política internacional, então, a articulação de estados pequenos em blocos, né, de estados, ajuda a tornar esse bloco um global player, né, como os Estados Unidos é um global player, a China, né, a Rússia, são países que têm um poder, tanto econômico como político, né, e até militar também, né, e aí eles têm uma autonomia muito grande nos jogos, né, na arena internacional. A gente vai discutir, como eu disse para vocês, muito de geopolítica, de direito internacional, internacional, e aí vocês não, não pensem que eu tô falando disso porque eu fiz um curso de direito, não, eu fiz um curso de direito porque eu falei disso, né, a vida toda, assim, na graduação de filosofia, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, direito foi, assim, uma coisa que eu pensava em fazer porque eu pensava em partir para concurso para magistratura, né, assim, mas eu que eu depois eu vi que nem vale a pena porque minha vida tá muito, eu gosto muito de dar aula, você tem que ter vocação, você pegar uma, um trabalho que você depois descobre que, além do desgaste para fazer concurso, que essa turma que faz concurso tem, Fahim, né, você ainda descobrir depois que não tem vocação para aquilo, é complicado, mas o que é que eu tô querendo dizer para vocês, que alguém, se alguém vier, ah, o professor tá discutindo isso porque ele fez um curso de direito, não, eu fiz o mestrado e o doutorado trabalhando com essas questões em filosofia, foi em filosofia, discutindo Hegel, Marx, Habermas, tudo em mestrados e doutorados e pós-graduação de filosofia, né, com os colegas na Ampof, né, que eu faço parte do grupo já há muitos anos, né, desde a época do mestrado de ética e cidadania, que é um, que é o, onde tem vários colegas e meu orientador era dessa área, e aí, é, discutindo filosofia política, né, e essas questões, desde que eu entrei na UFAO, eu trabalho com essa disciplina de filosofia política, né, além de ter trabalhado com várias outras, né, eu já dei aula até de lógica, né, no curso de ciência da informação, quando a gente é substituto, professor substituto, né, então tem até aquela piada, né, que o pessoal disse que a filha desapareceu e nunca deu notícia e o pai, muito irado, depois de muitos anos que ela apareceu, disse que ela desaparecesse, que ela não era mais bem-vinda pelo fato de que nunca deu notícia, você tá trabalhando com o quê? Porque ela disse que era prostituta, né, aí, quando ela disse que tava muito rica, né, que ia dar uma casa pra mãe, pra o pai, ele disse, é mesmo de que você trabalha, e prostituta, ah, não, eu pensei que era professora substituta, né, chegar aqui pra dar um abraço, né, porque a gente, como professora substituta, era uma verdadeira prostituição, na época que eu, assim, do trabalho, porque na época que eu dei aula, meu amigo, eu peguei seis disciplinas como substituta, né, quando eu treinava o UFAO, seis, era um massacre, né, hoje em dia eu acho que os concursos para professor substituto, acho que não fazem mais isso, né, porque é um absurdo, assim, de disciplina que você pega, e aí você sabe que para dar conta de tanta disciplina, né, eu não sei se algum de vocês já trabalhou como professor substituto em alguma universidade ou na escola técnica, já trabalhou, foi Israel, então você sabe que o que eu tô falando, assim, além de não ter direitos, né, assim, você ainda é é sobrecarregado, né, ah, o professor não pode dar aquela disciplina, passa para o professor substituto, né, você já ministrou? Eu fui professor substituto no UFAO, eu peguei 15 turmas. Poxa vida, tá vendo? Eu me, eu me, eu me, mal dizendo aqui, né, na época que eu trabalhei em 98, né, 99, acho que 2000, como professor substituto, e você, é, pegou mais turmas do que eu, né, então você veja, é... E eu ainda estava nas escolas particulares, aí eu não podia sair das escolas particulares, porque lá é temporário, né, substituto, aí eu tive que juntar 15 com as 25 que eu já tinha das particulares, eram 40 aulas na semana. Pois é, eu, você, você foi até professor da minha filha, né, eu gostava, ela gostava muito da, apesar dela não ser muito fã de filosofia, mas, assim, ela, pela minha influência, né, em casa, ela fica escutando, falando, ela, ela gosta muito, assim, internacional, de, da filosofia, da interpretação, ela, ela que não sabe, né, que ela gosta, né, assim, mas teve algumas dificuldades, e tal, e aí ela gostava muito das suas aulas, ela falava, eu lembro, no Montessori, né, que você, a Valdireis foi professora da UFAO e a dona do Montessori, né, foi do departamento de, de educação aqui na UFAO, se aposentou, eu não sei se ela já tinha um Montessori quando era professora da UFAO, mas, ou se montou depois, né, que, como eu não sou daqui de Alagoas, eu não, eu vim trabalhar aqui, né, assim, na época a gente fazia mestrada em Recife, vieram alguns colegas fazer concurso e a gente acabou entrando, né, mas essa situação é, acho que até hoje, né, assim, é bom para a questão de profissional, porque você tem experiência, mas todo professor substituto, ele quer depois se efetivar, né, porque você tem toda aquela garantia, né, do ponto de vista de, dos direitos, né, do trabalhador, e como substituto, né, é só um contrato temporário, né, os direitos são muito, então, veja, mas também devido a essa essa experiência como substituto, eu tive que pegar muitas disciplinas, né, disciplinas que você nem imagina, pegava, já peguei, já ministrei de filosofia da história, a todas as histórias da filosofia, desde a antiga até a contemporânea, passando por ética, por lógica, por teoria do conhecimento, por tudo que você imagine, né, e ainda ministrando em outros cursos, como Epistemologia das Ciências Sociais, que eu era o professor oficial da, da disciplina lá em Ciências Sociais, né, no curso. Então, só que essa, essa coisa de, de trabalhar com muitas áreas e depois acabei indo para o, para ministrar a filosofia do direito, trabalhar com Kelsen, essa galera do direito lá no curso de direito, aí me, me ajudou a escolher Habermann, né, como autor para trabalhar no doutorado na época, né, porque é um autor que, ele trabalha com todos esses, esses filósofos, sociólogos, né. Então, Max Weber, né, a teoria, como eu disse para vocês, da modernidade, que a gente vai voltar agora há pouco, é fundamental, por exemplo, para, para a teoria de Habermann, né, assim, a leitura e a interpretação de Max Weber, o próprio Max, né, em algum momento também, o Piaget e o Coubert, né, a psicologia genética de, então, você tem até Freud em conhecimento e interesse, ele ainda tinha uma visão de que a psicanálise, ela serviria para a teoria crítica, né, como servia para o indivíduo, né, para justamente tornar patente as patologias, né, tanto o indivíduo como a sociedade, ela tem, né, e através da linguagem, né, porque a psicanálise é toda uma ciência feita em cima da linguagem, né, então você tem um indivíduo que fala, o indivíduo que escuta, né, mas o indivíduo depois vai, o psicanalista, ele vai através da fala também, né, e da escuta daquela fala da, da história de vida do, do paciente, ele vai, né, fazer as interpretações devidas, né, e perceber o que existe de patológico e aquilo que pode ser sanado, né, então, não é à toa que o Axel Honneth, ele coloca a eticidade, quando ele interpreta Hegel, né, como uma, uma, passou em branco agora o nome, né, como uma espécie de, o termo que o médico usa, né, para, quando você diagnostica e depois sana, né, esse problema, né, então, a patologia que existe, ele coloca a eticidade como aquilo que vai sanar essas patologias, né, do ponto de vista individual, né, então, é, deu um branco agora na, no, no termo, né, então você veja, justamente a eticidade, a eticidade vai sanar essas patologias, né, que, mas veja, a psicanálise depois em Haber, mas ela é, é, ele, ele não, não vai por esse, esse mesmo caminho, né, do restante da escola de Frankfurt, né, dos, dos mestres dele, né, Rockheim, Adorno, né, toda aquela galera da primeira geração da teoria crítica, mas, é, ele vai por outro caminho, né, então, hoje a gente vai começar a trabalhar mais nesse sentido. Então, veja, esse projeto que eu coloco aqui no capítulo 3, é, Kantiano, ele vai ser seguido depois por Kelsen, né, Kelsen vai falar justamente de um jus globalismo, né, e o pessoal no direito escuta mais Kelsen quando fala daquela pirâmide, né, que a Constituição está no topo da pirâmide, a Carta Magna, né, então, tem uma vinculação das leis, né, estatais, das leis dos Estados, das Constituições, das leis super, das leis infraconstitucionais, né, e tal, e toda essa articulação, mais que a Carta Magna, a Constituição está no topo. Todo mundo conhece Kelsen mais por essas, essas teorias dele em relação ao Estado, mais Kelsen é extremamente importante, como vocês vão ver, quando a gente for, a partir do capítulo 3, trabalhar, do ponto de vista também do direito internacional, né. Então, depois, no Alberto Bobbio, né, a gente também vai ver a ideia dele de uma instituição, instituição jurídica de um, de um superestado mundial, né, no sentido de todos esses autores partem dessa ideia kantiana, né, de que essa articulação internacional de Estados, ela é importante para resolver o problema das guerras, né, manter a paz a nível internacional, né, e resolver uma série de problemas, como o Habermas, vocês, vocês lendo a tese, vocês vão ver, né, do ponto de vista do tráfico internacional, de pessoas, de armas, de questões de clima, né, de poluição, né, uma série de questões que os Estados, eles isolados, eles não vão dar conta, né, então com a globalização, que o Habermas faz questão de salientar, não é só a globalização, como normalmente o pessoal do tendência marxista coloca, né, do capital, né, é uma globalização de pessoas, de informações também, de uma série de fatores, né, que também tem um lado positivo, né, essa imbricação e essa articulação a nível mundial, né, de informação, de, de, até do ponto de vista da normatividade, né, porque aí você tem o direito internacional, né, que até hoje é um direito internacionais, né, internacional, não é um direito como Kant vai propor, né, cosmopolita, né, e nem como o Habermas também vai defender de um direito interno mundial, porque interno, né, porque a ideia de um direito só internacionais, né, internacional, onde os Estados resolvem, né, as suas, os seus problemas e tentam se integrar uns com os outros, só a partir de pactos, né, de contratos, você vai ter uma ideia muito mais radical, né, com a leitura de Habermas em relação ao projeto de Kant, que é de estabelecer, né, um Estado propriamente cosmopolita, né, onde a carta da ONU, ela seria uma espécie de protoconstituição, né, e a própria ONU, ela, ela teria essa característica mais democrática, né, e aí se estabeleceria uma política interna mundial, porque a ideia de uma constituição mundial e de constituições de blocos de Estados, né, elas estariam, né, num plano supranacional, né, não é mais internacionais, né, internacional só, né, de relações bilaterais, não, é supranacional, porque aí haveria uma vinculação da constituição dos Estados nacionais com essa constituição supranacional, como já existe, né, dentro do Estado Nacional, vocês sabem que a gente não só, a gente tem a constituição dos Estados, né, dentro do Estado Federal, né, então você tem a Carta Magna, você tem a Constituição do Estado de Alagoas, do Estado do Ceará, do Estado de Pernambuco, né, e elas são, elas, do ponto de vista da Constituição da Carta Magna, elas são inferiores, né, à Constituição Nacional, né, Federal. Então, a ideia de Habermas é de estabelecer uma constituição supranacional, onde esses blocos e esses Estados, eles teriam suas constituições, né, vinculadas ao poder supranacional. Isso tudo para resolver a questão da criminalidade, como eu disse, de uma série de fatores, né, questão de clima, questão de poluição, de armas, né, de essa questão armamentista, uma série de questões, a questão, por exemplo, econômica, né, e aí você tem, do ponto de vista fático, né, porque aí eu vou fazer uma diferenciação, o próprio termo, o próprio livro de Habermas, ele, na capa, né, como eu disse, em alemão, ele está facticidade e validade, né, direito e democracia foi traduzido para o português, que seria o subtítulo da, da obra, né, mas é justamente o fato de que, quando o Habermas está tratando a questão do ponto de vista fáctico e outra coisa do ponto de vista normativo, né, e por isso que eu vou usar muito essas palavras ao trabalhar Habermas, né, então esses dois conceitos. Então, veja, do ponto de vista fáctico, você tem um bloco, né, que é o bloco mais, digamos assim, evoluído na história da humanidade e nos continentes, que é o bloco europeu, né, você tem uma moeda lá, o euro, né, você tem toda uma questão cambial que causa uma série de problemas, né, como eu acho que foi na aula de vocês que eu estava discutindo essas, ou se foi na filosofia política, essas questões, na aula, acho que foi em filosofia política. Então, você tem, por exemplo, problemas sérios, né, porque, por exemplo, do ponto de vista da Europa, existe uma crise de legitimidade em relação às instituições europeias. Você tem, uma coisa é a legalidade, a gente vai discutir essa questão hoje, outra coisa é a legitimidade, né, Max Weber, o Habermas, discutem, Habermas discutem muito essa questão quando vai trabalhar o Max Weber, porque, por exemplo, para Weber, o direito é aquilo que os operadores do direito, né, e os seus, os juristas e todo, e toda a galera confeccionam o direito, né, digamos assim, estabelece. Mas o Habermas vai discutir a questão da legitimidade das normas, né, porque, por exemplo, no Estado Democrático de Direito, nem toda legalidade, nem toda lei, ela pode ser considerada legítima. Às vezes, a população, a esfera pública, a sociedade civil, ela é, ela é, pode partir até para um conceito que ele usa, que é o desobediência civil, quando determinadas normas são consideradas injustas ou inválidas, né, pela população, né, então, ela, uma norma é estabelecida e ela não, não se adequa, digamos assim, ou não, passa a ser executada como dever, como os operadores, né, e a galera que criou a norma achou que, talvez, que ela iria, né, ser executada e respeitada e levada em conta pela população, né. Então, a questão da legitimidade é levada em conta, porque a questão da moralidade, ela é importante, principalmente no Estado de Direito, porque a norma, ela, embora o poder judiciário não seja um poder, e aí é, não sei se é um problema ou não, né, é o único poder que não existe uma escolha democrática, né, para que, para escolher juízes, para isso, como, por exemplo, o poder legislativo, você escolhe os representantes, o poder executivo, você escolhe, mas o poder judiciário, ele, embora não tenha sido um poder, digamos assim, que foi escolhido pela população, porque são indivíduos que passam em concurso público, né, ou são indicados politicamente pelo governo federal, pelos governos locais, mas, ele leva em conta, a legalidade leva em conta a questão da legitimidade, que é o fato de que esse poder, ele foi estabelecido, a legalidade, ela foi estabelecida democraticamente, né, então, você tem a lei, né, e a lei, mesmo que os operadores do direito, digamos assim, eles não, não tenham sido escolhidos do ponto de vista democrático, né, pela população, mas eles estão operando algo que é o resultado da vontade popular, da soberania popular, estabelecida através do voto e uma questão, digamos assim, como Habermas vai colocar meramente técnica, né, ou especificamente técnica, pelo fato de que a população, como já colocava Rousseau, ela não, ela não governa diretamente, não vai à praça pública, como, por exemplo, na Grécia, para, para fazer as leis e tal, mas ela escolhe representantes, né, então, essa questão da representação política é uma questão, digamos assim, técnica, é uma questão, como Hegel já colocava, né, que é específica dos estados modernos, e depois a própria democracia se estabelece na forma de, de uma representação, né, assim, uma democracia representativa. Mas veja, eu estava falando aqui dos capítulos, eu vou voltar a essa questão que eu estava falando, que é do primeiro capítulo ainda, né, todo essa, todo essa, todo esse projeto kantiano, ele vai ser muito criticado por Carlos Schmitt, né, vocês já ouviram falar de Carlos Schmitt, né, Carlos Schmitt era um jurista, um filósofo muito famoso na Alemanha, né, mas ele, como Heidegger, eles chegaram a participar ainda do partido nazista, né, no início lá e tal, mas o, a própria esquerda latino-americana e tal, se utiliza da crítica de Carlos Schmitt em relação ao liberalismo, que ele tem uma crítica muito interessante, né, e ele faleceu, acho que foi em 85, 1985, ele nunca foi um cara que foi responsabilizado por crime nenhum, né, era um intelectual e que tem uma contribuição e que, assim como outros, se iludiram, acho que inicialmente, né, pelo partido lá na Alemanha e depois acabam, acabaram vendo que não era aquilo que eles pensavam, né, assim, em relação à questão política ou que o nazismo fosse se tornar aquela coisa aterrorizante que foi, né, o holocausto, né, assim, as medidas tomadas por um, por um Estado autoritário, mas a teoria dele também leva em conta a questão do decisionismo político, toda uma questão, é, Carlos Schmitt tem toda uma diferenciação de pensamento político, né, como a gente vai ver, é, totalmente diferente em relação ao pensamento liberal, e aí ele faz uma série de críticas à filosofia política e à moralidade kantiana, né, e a proposta de universalização do direito, né. Depois o Habermas vai fazer umas críticas a Carlos Schmitt, a gente vai trabalhar aqui nessas questões, e no capítulo 4, mais especificamente, a gente vai fazer uma análise mais, digamos assim, do ponto de vista fáctico, né, do mundo, da contemporaneidade, é claro que isso aqui foi escrito na época que eu fiz a tese, né, faz muito tempo, né, mais de dez anos, mas não é, não é algo, digamos, é, vez ou outra uma editora me manda um convite para publicar essa tese, mas ela já foi publicada pela editora Filos, né, assim, uma editora de um, de uns colegas, né, e tá lá, aí não interessa estar publicando muito, e o pessoal às vezes quer cobrar muito caro, mas o pessoal da banca na época do doutorado cobrava muito que eu publicasse esse, só que pela editora Filos, tá lá na internet, ficou muito apagado, né, o pessoal nunca fez propaganda dela na internet, né, dessa obra, que o pessoal da banca achava tão importante, né, que eu publicasse, eu nunca publiquei por essa editora e ficou lá, tá lá em PDF, que vocês podem baixar, mas nunca fiz a publicação, já recebi o convite das três editoras, né, mas aí eles querem cobrar muita coisa, não sei como é que fica você publicar novamente por outra, né, se aí teria que ser uma outra edição, né, mas, veja, como eu disse para vocês, as discussões aqui foi da época, principalmente textos da época que eu estava fazendo a tese, um pouquinho antes também, mas que são textos bem atuais em relação à constituição política e econômica e normativa e, digamos assim, a leitura do ponto de vista filosófico que alguns filósofos fazem da nossa época, né, especialmente Habermas, né, então vai ser discutido no quarto capítulo a questão do projeto de constitucionalização do direito internacional, né, a partir de 2011, ou de, ou, desculpe, 2001, da partir de 11 de setembro, do evento de 11 de setembro, porque coloca, que eu coloco isso aqui, porque teve uma, uma, um problema, né, do ponto de vista do direito internacional, quando aqueles pilotos bateram nas torres gêmeas, né, eu cheguei lá a visitar, hoje em dia são dois buracos assim, um jardim muito bonito, a água fica descendo, né, nos prédios, não fizeram mais nenhum prédio ali, fizeram, é, uma espécie de memorial em relação aos mortos, né, da época que, é, que o avião explodiu as torres gêmeas, né, assim, um parteirão todinho, né, mas, é, o que é que ocorre depois disso, né, os Estados Unidos atribuem aquela, aquele evento como se tivesse sido uma declaração de guerra, né, de, e aí eles, eles passam a desrespeitar, digamos assim, o direito internacional no sentido de, é, invadir a soberania, né, e, e, fazer intervenções, né, como eles chamam, né, entre aspas, né, assim, determinadas invasões, alguns Estados, né, no Oriente Médio, é, tendo culpa ou não, aqueles governos, eles foram invadidos, aqueles territórios, e aí, passa a ter uma série de problemas, do ponto de vista do direito internacional. Normalmente, os países que são invadidos são países que têm grandes riquezas, né, petróleo e outras coisas, então, fica, é muito estranho para a gente falar falar em defesa dos direitos humanos e da democracia no Oriente Médio, em Estados que nunca foram democráticos, nunca tiveram experiências de uma democracia do ponto de vista liberal, né, que é muito complicado esse modelo de democracia, né, que a gente fala tanto em democracia, né, mas, e a gente escolhe representantes, né, como a gente discutia Hegel, né, esses representantes, eles representam determinados grupos, né, e outros não, né, então, do ponto de vista fáctico, né, assim, a população perde muito com isso, né, porque, mesmo do ponto de vista político, né, há um benefício maior a determinados grupos, determinados setores da sociedade, né, que escolhem esses representantes. Mas, lá em relação ao Oriente Médio, naquela época, tem a questão das riquezas, né, daqueles territórios, né, que as multinacionais norte-americanas e algumas europeias passam a se beneficiar ao intervir, né, ou a invadir aqueles territórios, né, e aí, antigos aliados, como, por exemplo, você vê Osama Bin Laden, que foi um grande aliado dos Estados Unidos, o próprio Saddam Hussein, depois eles são caçados e mortos, né, assim, porque passam a se voltar contra a política daqueles governos nos seus territórios. Depois, vem, a gente vai falar da questão de uma constituição política para a sociedade mundial, pluralista, né, constituição pós-nacional, como Habermas coloca, né, que é capaz de integrar o poder, né, quando a gente estiver falando aqui do poder, tá falando do poder político, né, do Estado, né, capaz de integrar dinheiro, né, a gente está falando aqui da economia, né, o Habermas está falando da economia, e integrar entendimento. Aí a gente está falando da questão da solidariedade social, dos movimentos sociais, né, da própria esfera pública, né, então, essa constituição, ela teria que levar em conta essa, esses três fatores, né, como vai colocar o Habermas, né, então, é... Depois eu vou analisar com vocês aqui, né, nessa obra, é a questão do projeto de reforma das Nações Unidas, né, da ONU, que foi apresentado na época que Habermas escreveu algumas obras que a gente trabalha aqui, por Kofi Annan, quando ele era é... uma figura importante, né, nas Nações Unidas, e é... vai... esse projeto vai servir como conteúdo, né, de realidade ou de análise para o próprio projeto kantiano, de constitucionalização do direito internacional. uma outra questão que já é analisada aqui, né, que a gente... é... levando em conta a análise Habermasiana, é a questão, como ele coloca, né, na obra O Ocidente Dividido, né, que é um... ele coloca a questão de uma comunidade bipolar ocidental, né, com dois polos, né, que seria a Europa e os Estados Unidos, né, porque aí ele vai colocar uma série de fatores, ele já aponta para a China, para a Índia, como países que estavam em desenvolvimento, ele cita o Brasil nessa época, né, que saudade, né. Aí eu lembrei do discurso semana passada do... de um dos ministros do... do Supremo, que... Lewandowski, né, que colocava que os... o Brasil passou de sexta economia do mundo, de oitava economia do mundo, para a décima quarta, né. Então, nesse momento, nessa época, aquilo era a oitava economia, né, e era citado por Habermas, né, como um dos países, países, juntamente com a Índia e a China, que iriam prosperar no sentido de um desenvolvimento, né, criação dos BRICS, uma série de questões que a gente vai colocar aqui e tratar, né, e... discutir, né. Então, depois vou discutir a questão de alguns problemas, né, de legitimação democrática, do ponto de vista de uma sociedade mundial constitucionalizada, seguindo a leitura do Habermas, a resposta a Nagel, né, Nagel, da crítica que ele faz a essas questões, né, do ponto de vista político, e o Habermas, ele responde. O capítulo, o último capítulo é só críticas, né, em relação... como eu estou apresentando a obra para vocês hoje, né, assim, o último capítulo é todo de críticas, né, em relação a tudo que eu disse nos capítulos anteriores, né. Tudo que eu disse nos capítulos anteriores, o capítulo último... eu passo a criticar, né, em relação ao pensamento Habermasiano. É claro que algumas críticas até hoje eu mantenho, né, e outras eu... tem uma outra aqui que eu acho que Habermas tinha razão, né, mas... a questão da... de toda a teoria política Habermasiano era criticada, eu não vou nem citar de tópico por tópico, né, mas o último tópico eu lembro que eu chego a usar a questão da... da ética criada por Henrique Dussel, né, a ética da libertação, o pensamento do Henrique Dussel e de outros filósofos contemporâneos para fazer uma crítica ao Habermas, né, então... eu não me coloquei como Habermasiano quando fiz o doutorado, mas eu li as obras do Habermas, né, de ponta a ponta e tentei fazer uma crítica, já que, como vocês sabem, a tese, ela não é uma dissertação, ela teria que ser algo que... teria que ter uma... algo de novo, né, uma crítica do... de quem está... escrevendo, né, essa... esse texto, né, no caso, né, não tem a ideia de inovação, né, mas... que hoje em dia... os programas de doutorado e... e muitas teses são a... uma dissertação com mais páginas, né, em alguns... em alguns casos, né. Então, assim, não estou criticando, assim, os programas nem no Brasil nem fora, mas a ideia de tese, o próprio nome diz, né, é uma tese que você levanta, né, então... a minha tese aqui nesse texto, nessa obra, é que Habermas é e continua sendo um autor liberal, né, e que quando ele fala de... de uma teoria procedimental do direito e que pretende unir republicanismo e liberalismo, né, eu questiono essa questão e acabo colocando, dizendo nessa... nessa tese que... ele é muito mais liberal do que republicano, né, e o pensamento dele continua liberal, assim... muitos colegas, né, do... do GT de Ética e Cidadania, tem alguns Habermasianos, até na UFAL tem um outro colega de outro departamento, de outro centro, né, assim, eles... ficam me questionando, porque eu mantenho essa postura, né, em relação a Habermas. teve uma vez um Ampof que eu fiz uma série de críticas, né, tem um diretor lá que é do grupo da gente de pesquisa da Ampof, que é um diretor de uma universidade lá na Europa, e ele é muito amigo do Habermas, depois da... do dia lá da Ampof, da reunião do grupo da gente, de Ética e Cidadania, a gente foi jantar, né, todo o grupo, e ele ficou conversando comigo, dizendo, olha, o Habermas é um cara muito... engajado na Europa, não sei o quê e tal, essa sua crítica pode parecer que ele é um cara meio... de direita e não é por aí e tal. Eu disse, não, eu estou questionando e criticando a questão do ponto de vista filosófico, né, porque um problema que eu vejo muito nesses europeus, e eu não estou colocando em questão o fato de Habermas ele ser um cara genial, né, é o fato de que eles falam muito da Europa, né, mas esquecem do restante, às vezes, do mundo, né. Você vê o Axel Honneth, O Direito à Liberdade. Eu fiquei tão animado, né, quando eu li, e ao mesmo tempo tão frustrado, né, porque ele fica muito centrado na Europa, né, muito centrado na Europa, e a filosofia, e especialmente a filosofia política hoje, né, ela não é mais a Europa só, a Europa não é mais o centro do mundo, né. Os Estados Unidos que o digam, e agora a China, a Rússia, né, então você tem polos, né, e a crítica que eu faço nessa obra é o fato de que eu digo explicitamente, né, eu digo que diferentemente do que Habermas ele pensava em relação a uma constitucionalização do direito internacional, né, eu acredito que o futuro, né, e já é, que já é um presente, né, em vez disso a gente vai ver, né, estados, polos, né, potencialmente armados e e focados, né, em determinadas regiões, em determinados territórios, né, o poder, do ponto de vista da soberania, ele não diminui nada, né, em relação a alguns territórios e estados, né, é claro que depois da Segunda Guerra Mundial, como a gente já viu aqui, eu já falei pra vocês, e a gente continua discutindo, depois da Segunda Guerra Mundial foram criadas, né, em relação ao próprio direito internacional, o próprio direito europeu, ele passou a ter uma outra peculiaridade, né, uma outra característica, que é justamente a criação de instituições supranacionais, como a ONU, né, ou as instituições multilaterais, né, isso deram uma nova configuração ao direito internacional. Do ponto de vista da da teoria política, né, da filosofia política, há uma modificação muito grande, né, assim, em relação, e também você falar de você falar de de filosofia política, né, e não levar em conta a realidade que a gente vive, né, contemporânea, é muito complicado, né. Então, eu respeito muito a posição dos outros colegas, inclusive, da própria área da filosofia política, mas, por exemplo, alguns, a própria resposta que o Habermann nos dá aqui, o Nagel, né, aqui no capítulo quatro, né, quando ele vai discutir a questão do direito internacional, da questão política, das relações políticas, né, de poder, de força nos Estados, vocês sabem que o todo o realismo político, né, toda toda a teoria que leva em conta a questão geopolítica e a questão das relações internacionais, o realismo político, ele é, tem como fonte Maquiavel, né, as relações e Hobbes, né, então você tem o que é que o Hobbes colocava em relação às relações internacionais, né, que as relações internacionais, né, no plano internacional, o próprio Maquiavel e o próprio Hegel, né, que é um autor que eu trabalho, né, ele não questiona isso, pelo contrário, ele critica Kant, né, quando Kant vai postular a teoria dele em relação à paz perpétua, a questão de uma república de estados mundiais, né, a questão de uma confederação de estados, né, que ele chama naquele momento de federação, né, mas que a gente sabe que tem uma característica diferente, o que a gente chamaria hoje de confederação, porque a ideia de federação é muito diferente de confederação, a gente vai discutir isso ainda aqui, né. Os estados são federados, né, mas a ideia de confederação é baseada em contratos e no arbítrio, né, na soberania dos estados que permanece. A questão que a gente vai chegar a discutir ainda em relação à questão do próprio direito internacional, e aí essa questão de um realismo político atual, né, e toda a influência, como eu disse, de vocês, de Hobbes, de Machiavel, o próprio Hegel, né, em relação a isso, né, é o fato de tratar, querer tratar as relações internacionais ainda, né, como relações anômalas, né, o plano da relação internacional de um ponto de vista anômico, né, assim, da anomia, né, e de uma guerra de todos contra todos, como diria, como diria Hobbes, né, e o Habermas é crítico em relação a isso, né, porque já existem contratos e uma normatividade no plano internacional, né, mesmo que na forma de contratos, né, mesmo que na forma de instituições multilaterais como a ONU, né, mas você tem todo um direito internacional que já procura normatizar, né, as relações internacionais. Então, houve uma mudança muito grande, né, da época do uso público europeu, né, que o Carlos Schmidt fala muito, né, do direito público europeu, e que ele tanto legitima para as instituições internacionais e o direito internacional pós-segunda guerra mundial. Para a gente tratar de filosofia política hoje, de direito internacional, de filosofia propriamente, de relações internacionais, sem levar em conta essas mudanças, né, é aquela mesma coisa que o Axel Honnett colocava em relação à questão do poder, né, o poder não é mais o poder nu e cru, né, de um suposto estado de natureza, onde o homem é o homo hominis lupus, né, então, o poder já é estabelecido em sociedade, né, já há uma normatividade, já há uma legitimidade desse poder, mesmo que seja de uma classe que impõe, né, coercitivamente esse poder, né, usa de um aparato coercitivo e, do ponto de vista ideológico, também se coloca como classe universal, como talvez diria Marx em relação à própria burguesia, né, um discurso ideológico de universalidade, mas é um discurso que se pretende legítimo, né, então, para você tratar a questão do poder de uma forma puramente descritiva, como faz Maquiavel e outros autores, né, para autores como, e aí Hegel também entra nesse caso, porque aí a gente está tratando aqui, discutindo do ponto de vista do Estado, né, do ponto de vista interno, doméstico, né, você já pressupõe uma eticidade, né, como Hegel diria, né, uma normatividade, uma normatização, e não relações nuas e cruas de poder, assim, mesmo o poder, né, mesmo, por exemplo, quando a gente trabalhou aqui o Axel Honig, a leitura que ele faz de Foucault, mesmo Foucault percebeu isso, né, que o poder, ele é tratado de um ponto de vista social, como um poder que pressupõe uma intersubjetividade, relações sociais, mesmo que sejam grupos que se revezem no poder, e aí ele vai discutir essa questão da legitimidade do poder em Foucault, né, porque você teria que considerar, né, ter um locus, né, de consideração do poder como legítimo, né, para o marxismo seria o proletariado, ao tomar o poder para o liberalismo, a burguesia, né, então, Foucault coloca uma eterna luta de poderes, né, e de forças no sentido nietzscheano, né, e não há uma legitimidade desse ou daquele poder, né, mas aí o Axel Honig vai criticar isso em Foucault, né, nesse sentido, mas a questão do 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 poder, quando ele, por exemplo, discutiu lá em Crítica do Poder, quando a escola de Frankfurt discute o poder de um ponto de vista puramente funcionalista, né, e aí ele critica o próprio Habermas, né, que a ideia de sistema em Habermas é uma influência dos seus mestres, né, da primeira geração, que colocava o poder de um ponto de vista puramente sistêmico, né, como algo que que teria como uma espécie de falange, né, que perpassava toda a sociedade, mas é o poder da burocracia, o poder dos meios de comunicação social, tudo isso, né, está atrelado a esse poder do Estado, a esse poder no sentido macro, né, não no sentido micro, como Foucault coloca, né, mas com esse poder que, né, acaba perpassando a sociedade como um todo, né, mas de uma forma muito funcionalista, sem levar em conta, né, a reação a esse poder, como o Foucault já percebe isso, o próprio Habermas, né, e o Axel Honnett, que seria, digamos assim, aquilo que o Habermas chamaria de atos de desobediência civil, né, ou a desobediência civil, que muitas vezes é necessária para ir contra aquilo que é estabelecido pelo poder como injusto, como ilegítimo, dentro do próprio Estado democrático de direito, né, ok? Vocês teriam alguma pergunta? Eu vou aqui para a página 31, para a gente começar a trabalhar propriamente o capítulo 1, que é a questão da legitimidade do poder político no Estado democrático de direito, né? Então, veja, a teoria política, né, como coloca aqui, ela é herdeira do pensamento moderno, especialmente de Kant e Rousseau, porque ela leva em conta essa questão de um poder que ele é estabelecido consensualmente, né, você tem, por exemplo, lá as teorias do contrato colocando, né, a ideia de que o poder é resultado de um contrato, a criação do Estado, e esse poder é legítimo justamente porque existe esse procedimento, né, de criação desse poder de forma consensual, né, o contrato, o pacto, né, é um acordo que é feito, né, pela sociedade, do ponto de vista das teorias contratualistas para a criação dessa instituição que vai regular, normatizar, né, coibir, administrar a sociedade, né, do ponto de vista político. O Habermas não tem uma teoria do contrato, né, mas ele pressupõe, né, na sua teoria discursiva, procedimental, né, né, ele pressupõe a ideia de um acordo, de um entendimento do ponto de vista discursivo em relação e aí do ponto de vista democrático, né, em relação à questão da, do Estado, né, toda essa questão da legitimidade através de um procedimento, né, para estabelecer o poder, ela é retomada, digamos aqui, desses autores modernos, né, especialmente Kant e Rousseau, e que o Habermas leva em conta, né, ao estabelecer a sua teoria. Então, veja, o Habermas, é, eu vou colocar aqui que a teoria dele, a produção Habermasiana era muito eclética, né, ele leu muitos filósofos, né, desde o seu doutorado, ele, filósofos como Heidegger, Marx, né, Lévi, né, Bloch, né, Ernest Bloch, Lukács, os seus mestres, né, os frankfurtianos, né, Adorno, Hockheim, Marcus, Benjamin, sociólogos como Dukheim, Weber, Passons, psicanalistas, né, como Freud, além de, da hermenêutica, né, da filosofia analítica, do pragmatismo, fenomenologia social, sociologia, né, Passons e Weber, o estruturalismo genético de Piaget e Cobert, né, todos eles serviram, né, como fundamentos, né, normativos para a sua teoria crítica, né, da sociedade. Então, durante o trabalho dele, né, no Instituto de Pesquisa Social, ele vai criticar, né, os mestres deles, justamente, porque, para ele, né, a Escola de Frankfurt, ela não atribuiu a devida importância, às tradições democráticas e constitucionais do Estado moderno, como formas de propiciar justiça social e igualdade de oportunidades, né. Para Habermas, as características formais das instituições burguesas, em geral, demonstram, né, uma estrutura conceitual de pensamento moral-prático e interpretação que deve ser considerada superior no sentido da habilidade de responder às questões morais práticas se comparadas às categorias morais internas das instituições legais e políticas tradicionais, né. Vocês, vocês lembram que os teóricos da primeira geração da Escola de Frankfurt, eles acabam, como o próprio Habermas diz, né, entrando num beco sem saída, com a crítica que eles fazem da própria racionalidade, da própria razão. Eles estabelecem que, entendem que a sociedade, ela, na sua época, ela é uma sociedade de dominação do capitalismo, né, da burocracia sobre o indivíduo, né, de uma razão instrumental, mas eles analisam e também do ponto de vista interno, né, levando em conta a leitura psicanalítica deles de Freud, né, então, mas eles fazem essa crítica não só em relação à sua época, eles fazem toda uma filosofia da história mostrando, né, que essa racionalidade estratégica, ela vem desde o mito até a criação da bomba atômica, do estabelecimento do capitalismo, né, há uma dominação e eles levam muito em conta a crítica de Max Weber, né, de que a sociedade, ela passa a ser administrada e perde o sentido, a partir da, da teoria, do conceito weberiano de desencantamento do mundo, né, então, nós perdemos aquele sentido dado pela religião, pela metafísica tradicionalmente, o Habermas vai colocar e vê o direito como um fator importante que é um sucedâneo, digamos, da religião e da, e da própria metafísica do ponto de vista da integração social nas sociedades contemporâneas. Como vocês vão ler, né, nessa primeira parte, no primeiro capítulo do livro, né, a leitura e a interpretação que eu faço aqui de Habermas nesse sentido, porque o direito, ele passa a integrar, né, no seu discurso, o direito é tanto algo, né, que você leva em conta como uma ação, né, do ponto de vista da teoria da ação, como é uma instituição social, né, estabelecida onde a questão da moralidade do ponto de vista pós-tradicional, como o Habermas coloca, ele migra para o direito, né, no sentido de que todo procedimento, todo um direito procedimentalista, todo um direito procedimental, todo procedimentalismo jurídico, ele está impregnado, digamos assim, de uma influência moral, né, ao estabelecer a ideia de igualdade, a ideia de universalidade do ponto de vista da democracia, né, o próprio procedimento estabelecido pelas normas do direito no Estado, né, porque o direito, ele não é só uma norma de ação, o direito estabelece o próprio procedimento institucional do ponto de vista da democracia e da própria normatividade, né, a própria norma, ela passa a ser criada ou desconsiderada ou legitimada do ponto de vista procedimental, né, então, toda essa discussão, ela é feita por Habermas, ele vai criticar especialmente Max Weber, porque o Max Weber compreende, né, a questão do direito como pura legalidade, né, no sentido de que o direito é aquilo que está lá estabelecido em lei, né, e é estabelecido do ponto de vista jurídico, do ponto de vista, digamos assim, gramatical, né, do ponto de vista da letra da lei, mais o Habermas coloca esse fator, né, que é o fator da legitimidade, né, o fator de que a norma, né, ela é criada e ela é estabelecida porque há um consenso, há uma aceitabilidade social para que ela seja reconhecida como válida e os indivíduos passem a se portar e a se comportar e a aceitarem, né, como algo válido, né, então toda essa discussão ela é feita nessa primeira parte aqui, vocês podem ler, né, de um ponto de vista mais minucioso, né, toda essa questão, né, em relação à teoria da modernidade do Habermas, né, da teoria da evolução de Habermas, ele tenta reconstruir o marxismo ocidental, como eu disse para vocês, fazer uma reconstrução do materialismo histórico e ele vai recorrer especialmente ao estruturalismo genético, né, de Piaget e Coburg, como eu disse para vocês, para explicar a evolução da consciência epistêmica e moral, né, então eu até falei, acho que não foi nessa turma que o próprio Freud, ele tenta, apesar de estudar a consciência, o indivíduo, a descoberta do inconsciente todo, mas do ponto de vista ontogenético, né, individual, mas o Freud também faz uma uma leitura da sociedade e o Habermas, ele faz uma leitura, né, como eu disse para vocês, utilizando-se do estruturalismo genético de Piaget e Coburg, né, para explicar a evolução da consciência epistêmica e moral do indivíduo, né, mostrando que o indivíduo, tanto do ponto de vista ontogenético, né, tanto do ponto de vista individual, há fases de desenvolvimento dessa consciência do indivíduo, do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista moral, onde o indivíduo passa a compreender e agir segundo uma determinada normatividade social, né, e também do ponto de vista filogenético, do ponto de vista histórico, também, há todo um desenvolvimento filogenético, né, para mostrar a reprodução da sociedade e a socialização dos seus membros, né, obedecendo determinadas estruturas no decorrer da história, né, então, ele vai falar, né, e mostrar que a nossa época, ela, é uma época pós-convencional, nesse sentido, né, quando o indivíduo, ele vai mostrar vários, vários, vários desenvolvimentos, né, dessa, dessa consciência epistêmica e moral, né, tanto do ponto de vista do conhecimento como da moralidade, onde o indivíduo, ele é capaz, tem competência do ponto de vista social, para agir e para compreender normas, né, e na nossa época, diferentemente, por exemplo, de uma época tradicional, onde o indivíduo se guiava simplesmente pelos costumes, né, da sua comunidade, jamais poderia transgredir aqueles costumes, na nossa época, né, você tem o indivíduo que é capaz de estabelecer uma crítica em relação à própria normatividade e compreender a normatividade de um ponto de vista mais universal. vamos pular para o próximo tópico a teoria de Habermas, né, ela é justamente uma teoria que ela se contrapõe, mas também complementa, né, a teoria lá dos seus mestres, né, que eles colocaram a ideia de razão instrumental, razão instrumental é essa razão, essa racionalidade que ela é estabelecida do ponto de vista sistêmico, seja da burocracia, seja do ponto de vista econômico ou político, na época moderna, né, e o Habermas, e eles fazem toda uma leitura muito pessimista, né, em relação a a essa racionalidade, né, que ela perpassa toda a sociedade e é uma racionalidade de dominação do indivíduo, dos indivíduos, e o Habermas, ele vai mostrar que existe uma outra forma de racionalidade, que é a racionalidade comunicativa, né, do do mundo da vida, onde os indivíduos seguiam pelo entendimento, pelo consenso daquelas normas que são estabelecidas no mundo da vida e que as pessoas não questionam, né, nós agimos segundo a normatividade que no dia a dia a gente nem se dá conta de que está agindo daquela forma, porque do ponto de vista moral e do ponto de vista epistêmico, a gente considera correto. Só quando se discute, né, ou se questiona algum tipo de ação ou de conhecimento que, digamos assim, não seria mais considerado como verdadeiro ou como razoável, né, seja do ponto de vista do conhecimento científico, né, ou epistêmico, passa-se a discordar de determinadas teorias, né, ou da razoabilidade do ponto de vista da justiça de determinadas normas, então, socialmente, né, tem que se defender através do discurso, né, uma norma, uma nova legitimidade, digamos assim, um novo ponto de vista, né, e aí surgem teorias científicas novas, surgem outras formas de se comportar do ponto de vista da moral do direito, né, a partir da, digamos assim, da influência dos movimentos sociais, porque justamente um determinado tipo de discurso foi questionado, e colocado sob suspensão, né, através do discurso, o melhor argumento, ele vence, né, do ponto de vista, seja do ponto de vista da comunidade científica, seja do ponto de vista da democracia, do direito, passa-se a estabelecer uma nova normatividade, então você tem, por exemplo, minorias que os negros, né, que em outras épocas eram escravos, não eram considerados nem seres humanos, outros grupos minoritários, né, as mulheres, os homossexuais, os vários grupos que socialmente são considerados minorias e que não têm determinados direitos, e que, do ponto de vista dos movimentos sociais, a mobilização, ela é muito importante para a defesa dos direitos e para a positivação desses direitos, então, a efetivação desse direito também precisa, né, dessa mobilização desses grupos que passam a legitimar, né, e a recorrer do próprio direito para fazer reconhecer como um ser humano, como um indivíduo, né, reconhecido do ponto de vista normativo, do ponto de vista do próprio poder do Estado, e aí a gente passa para uma diferenciação aqui que é muito importante em Habermas, que é a diferença entre moral, normas morais e normas jurídicas, né, você tem determinadas defesas do ponto de vista moral, né, da igualdade do ser humano, pelo, por teorias, né, de direitos humanos, por teorias, por religiões, né, durante, do ponto de vista histórico, determinados direitos que foram conseguidos, mas que eles só são executados pelo poder de coerção, né, que é uma característica da norma jurídica ou do, da justiça ou do poder que é estabelecido pelo judiciário dentro do Estado democrático de direito, né, mas, não só pelo judiciário, né, isso passa por todo um processo de aceitabilidade, de confecção de normas, né, do ponto de vista legislativo e da execução dessas normas, né, porque o Estado, ele tem poder de administrar e de criar políticas, né, dependendo do seu interesse e da normatividade, levando em conta os interesses da população. Então, a diferença da, de normas morais, de um, de uma, de uma pura legitimidade ou a diferença também de legitimidade e legalidade é essa, né, enquanto você do ponto de vista moral, você pode considerar algo como correto ou como justo, né, mas, para se implantar, né, normas morais, precisa-se do direito, porque o direito, ele, tem esse poder de coercibilidade, né, o direito precisa do Estado para implantar e impor a normatividade e o Estado precisa também da moral para se tornar um poder legítimo, né, então, há uma imbricação entre moralidade e normas morais e normas jurídicas, né, na compreensão Habermasiana, né, na leitura que ele faz, ok? então, que horas são? Tá já? Vou passar mais rapidamente, né, porque o tempo da nossa aula tá acabando, veja, o tópico 1.2 vai justamente colocar essa relação entre, na teoria Habermasiana, entre sistema e mundo da vida. nós vimos na leitura de crítica do poder de Axel Honneth que uma das críticas que ele vai fazer a Habermas é o fato de que na teoria da sociedade dele, né, ele cria duas ficções, né, o Axel, é o termo que o Axel Honneth, quando vocês leram aquela obra, né, pelo menos eu suponho, né, estamos passando esses textos, espero que vocês estejam seguindo, né, a nossa exposição, os textos estão todos lá no WhatsApp, então, veja, quando nós lemos aquela obra lá, a análise que o Axel Honneth faz da escola de Frankfurt, em três capítulos, de Foucault em outros três e de Habermas em outros três, quando ele comenta Habermas, ele faz uma crítica à teoria da sociedade de Habermas. Como é que Hegel coloca, ou quando Hegel Habermas coloca, ele estrutura a sua análise da sociedade. Ele coloca que na modernidade, né, houve uma racionalização do mundo da vida, então, você tem na época moderna, não tem mais sociedades que são normatizadas pela religião ou pela metafísica, mas pelo direito, né, do Estado, direito positivo, direito público, e aí, o que é que ocorre? Há uma racionalização do mundo da vida. Com essa racionalização, só um momento, viu, com essa racionalização do mundo da vida, surge, para racionalizar a sociedade e para se estruturar de uma forma mais racional, surge o sistema, né, então, você tem a criação do Estado, né, a estruturação do Estado, com todo o seu aparato burocrático, a administração estatal, e você tem as burocracias, você tem a economia também, são subsistemas que são criados e que ele chama de sistema, né, então, capitalismo e tal. Esse âmbito, o âmbito sistêmico, o âmbito estatal e o âmbito da economia capitalista, eles são âmbitos que, segundo Haber, mas eles possuem a normatividade própria e que não mais recorre à normatividade do mundo da vida ou, para agir, eles não têm que, né, digamos assim, justificar no mundo da vida do ponto de vista de uma da comunicabilidade, né, do ponto de vista da ação comunicativa, social, porque eles são estruturados, né, a partir de um ponto de vista de uma razão estratégica. O mundo da vida, por outro lado, segundo Habermas, é estruturado a partir da Lebenswelt, né, o mundo da vida, Lebenswelt, por uma razão que é comunicativa. Inclusive, a crítica que ele vai fazer aos seus mestres, né, que eles ficaram só numa análise puramente estrutural, né, puramente sistêmica, puramente funcionalista da sociedade, esqueceram, né, desses âmbitos do mundo da vida, né, onde determinados fatores, né, que foram muito importantes no desenvolvimento cultural, né, na própria sociedade, ele faz uma diferença entre essa diferenciação cultural e sistêmica, social, e do ponto de vista cultural, houve um avanço, né, a sociedade, ela não é só, como Max Weber coloca, né, uma jaula de ferro, né, do ponto de vista burocrático, onde se perde o sentido com o desencantamento do mundo, né, e nem como os os frankfurtianos colocam, né, como algo, um mundo totalmente administrado por uma razão instrumental. Existe, né, a cultura na modernidade que tem fatores muito importantes de desenvolvimento que contribuem para a libertação do indivíduo, né, do ponto de vista do conhecimento, né, das ciências, da própria filosofia, do ponto de vista normativo, né, da própria moralidade, né, burguesa e da própria legalidade, né, nos estados liberais e democráticos de direito, né, e do ponto de vista da arte, né, do ponto de vista estético. É tanto que eu acho que cheguei a tratar com vocês que o Habermas é um crítico, né, do positivismo que estabelece como única forma de ciência e conhecimento verdadeiro e legítimo, né, o conhecimento científico. É você ter a verdade, né, é você considerar como verdadeiro algo porque é estabelecido pelos parâmetros positivistas, né, da ciência moderna. E o Habermas levando em conta toda essa análise, essa contribuição que esses âmbitos do mundo da vida do ponto de vista cultural e não só societário, né, não só sistêmico, como o Estado, o desenvolvimento do Estado e do capitalismo, né, que se desprende, né, do mundo da vida e tem uma normatividade própria, né, então, nesses âmbitos, o Habermas chega a legitimar outras formas de conhecimento, né, a própria normatividade, né, então você tem, Habermas diz, embora você tenha um conhecimento que é puramente representacional, é o conhecimento da ciência que representa e obtém a verdade sobre os fatos, sobre aquilo que a ciência desenvolve, né, e é claro que é estabelecido a partir da teoria de Habermas do ponto de vista consensual, da comunidade, né, científica, não é mais aquele indivíduo isolado, né, o cientista que eureka descobri sozinho, né, a ciência e tal, né, é de uma comunidade científica. Por outro lado, você tem formas de conhecimento legítimas, né, e aí que poderiam ser consideradas como justificáveis razoáveis, né, que é o âmbito normativo, né, o âmbito da justeza ou da justiça das normas, né, e também o âmbito da personalidade, né, o âmbito daquilo que você propõe que seja que você está exprimindo como verdadeiro porque você está sendo sincero, né, são três âmbitos que o Habermas leva em conta do ponto de vista desse desenvolvimento cultural, né, dessa evolução que ele diria que propiciaria, né, todo um desenvolvimento e toda uma evolução para a própria liberdade do sujeito do ponto de vista comunicativo. Sim, alguém ia fazer uma pergunta, eu queria concluir o raciocínio, por isso que não dei a palavra. Alguém tinha uma pergunta ou não? Ah, ok. Então, veja, o direito em Habermas leva em conta essa essa diferenciação lá na teoria da ação comunicativa, na obra dele, uma obra muito volumosa, né, no português foi, tinha espanhol, tem uma ela espanhol aqui em dois volumes, né, aqui em casa, mas parece que foi traduzido depois para o português, não sei como ficou a tradução em português, mas nessa obra o Habermas coloca o direito como colonizador do mundo da vida, porque ele é visto do ponto de vista sistêmico, né, então, lá em direito e democracia, ele vai dar outra, uma outra, vai ter uma outra visão em relação ao direito, né, mas aqui ele coloca o direito como colonizador do mundo da vida, lembrando a crítica, como eu ia colocar para vocês, de que o Axel Honneth faz que o Habermas acaba criando uma ficção no sentido de que, duas ficções no sentido de que ele cria, divide a sociedade do ponto de vista da teoria da ação e do ponto de vista da teoria dos sistemas, colocando, né, o sistema como algo isento de normatividade, de normas, e que, e o mundo da vida como é isento de um poder, o poder seria justamente o poder do sistema sobre o mundo da vida, colonizando o mundo da vida. Isso é criticado por Axel Honneth, né, bastante criticado. Todo o processo e desenvolvimento aqui é feito por Habermas, né, do processo social de judicialização da sociedade ocidental, onde ele vai fazer, descrever em quatro fases, né, a primeira, a judicialização ocorrida com a criação do Estado-nação, Estado-burguês, depois, com aquele resultante da monarquia constitucional e que produziu o Estado de direito, né, depois, a judicialização resultante da Revolução Francesa, que resulta na declaração dos direitos do homem e do cidadão, e do Estado-democrático de direito e, por último, aquela que foi resultante das reivindicações dos movimentos operários e sociais no século XX, que é justamente o Estado-social e democrático de direito. Então, tudo aqui, tudo isso é discorrido de uma forma minuciosa, onde ele vai mostrando que todos esses âmbitos da sociedade passam a ser juridicizados, por isso que ele vai falar de uma colonização do direito como colonizador do mundo da vida, porque tudo passa a ser judicializado, juridicizado. Então, já passou da hora da gente, isso daqui também é desenvolvido nos Temer Letros, que são essas palestras que ele fez nos Estados Unidos, nas palestras, mas está também inserido lá no texto Direito e Democracia. Aqui, a questão da legitimidade do poder e do direito lá em Direito e Democracia, ela é bem tratada por Haber, mas aqui de uma forma bem profunda, assim como eu disse para vocês, em Direito e Democracia, o direito passa a se fazer uma intersecção entre o mundo da vida e sistema. Um outro fator que, para terminar, concluir, não ficar muito tarde, é o seguinte, sim, a questão da legitimidade do poder político, aqui em Direito e Democracia, esse direito do Estado, ele vai ser legítimo justamente porque leva em conta todo o processo de legitimação do direito e o próprio direito, o Estado é um Estado, digamos, normatizado e que leva em conta regras jurídicas e toda a estrutura do Estado ela é normatizada e esse, e esse, essa normatização, o próprio sistema do direito, ele é resultante de um procedimento que é democrático, né, por outro lado, o direito precisa desse poder de coleção do Estado para se efetivar, como eu disse para vocês. Há uma questão muito importante por último aqui, concluindo, que a gente tanto vê em Habermas tanto do ponto de vista do Estado como do ponto de vista internacional é justamente a questão da esfera pública e da sociedade civil como fontes últimas de legitimação do próprio poder, né, e como formas de legitimar a própria normatividade, né, do Estado, do direito, porque a esfera pública em Habermas, ela tem esse papel importante de levar de uma forma informal, né, da periferia para o centro, que seria o Estado, questões que são extremamente importantes, né, do ponto de vista normativo e que precisam ser levadas em contas pelo Estado, né, e normatizado, transformada em lei. A sociedade civil, ela precisa ser ouvida, segundo Habermas, através dos meios de comunicação, de fóruns, né, de uma forma que o próprio Estado, ele crie, do ponto de vista jurídico, procedimentos para que isso seja feito, né, para que a vontade popular, ela se torne, né, lei, né, se torne lei, seja, e a sociedade civil, ela possa se fazer ouvir. Quando isso não acontece, o Habermas fala de a desobediência civil como a única forma, né, de se fazer ouvir. É claro que a desobediência civil não é partir para pegar em armas, né, são atos mais, um pouco mais radicais, assim, né, para poder chamar a atenção do Estado, em relação aos interesses dos cidadãos. Então, eu concluo esse último parágrafo que a gente discute hoje, né, justamente colocando essa citação aí do Habermas, né, que ele diz que a desobediência civil, ela justifica-se numa interpretação dinâmica da Constituição, que o Estado democrático de direito não se apresenta como uma configuração pronta, mas como um empreendimento arriscado, delicado e especialmente falível e carente de revisão, o qual tende a reatualizar em circunstâncias precárias o sistema dos direitos, o que vale a interpretá-los melhor, a institucionalizá-los de modo mais apropriado e a esgotar de modo mais radical o seu conteúdo. Enfim, para Habermas, por ser um empreendimento arriscado, delicado, falível e carente de revisão, os cidadãos devem assumir uma postura crítica, desconfiada e devem estar dispostos a assumir riscos pessoais na defesa dos seus direitos fundamentais como pessoas privadas e cidadãos. Eu vou concluir por aqui essa crítica de Luma ao Estado de... ao modelo Habermasiano de Estado e o último tópico sobre a crítica de Carlos Schmidt em relação ao Estado moderno para... para o Estado de Direito moderno para a gente partir para o capítulo 2, né, onde a gente vai estudar a questão do multiculturalismo da globalização com questões que merecem atenção, porque são problemas que vão surgir, vão causar problemas em relação à própria integração social e ao Estado Democrático de Direito que precisa ser levado em conta, né, nas reflexões atuais, né, da filosofia política e da filosofia do direito, ok? eu vou concluir a nossa gravação, interromper aqui, uma boa noite, né, vocês e a gente na próxima aula a gente para...